Oi, bom dia, são 9 horas e 50 minutos e o Boletim em Tempo Manhã desta quarta-feira está começando. Reviravolta no caso da pedagoga morta ontem por bala perdida no Coroado, Zona Leste de Manaus. Aspirante da PM envolvido na ação confessa que o tiro partiu da arma dele. O repórter Juscelio Paiva tem as informações. O Departamento de Justiça e Disciplina da Polícia Militar confirmou que o tiro que matou a pedagoga Ana Cristina Viana partiu da arma de um aspirante oficial da 11ª Companhia Interativa Comunitária. O militar, que não teve o nome divulgado e permanece detido no comando da corporação, vai responder pelo crime de homicídio simples. Ele também omitiu a informação na manhã de ontem e prestou depoimento durante a noite. Durante o depoimento dele, ele alegou que estava em um tiroteio com bandidos aqui do bairro Coroado. Quando o carregador da pistola dele teria caído, ele pegou uma submetralhadora e efetuou disparos contra o suspeito, mas acabou atingindo Cristina. A pedagoga que caminhava pela Avenida Beira Mar ainda foi socorrida pelos policiais que estavam na viatura, levada ao Hospital João Lúcio, onde veio a óbito. Aqui no velório da vítima, os familiares comentaram sobre o caso. Só acho estranho porque a viatura deixou lá um corpo sem dedicação, já que se fosse assalto, qualquer outra coisa, como é que uma pessoa que sai para caminhar apresenta algum tipo de risco para a sociedade? Não tem como. E tem testemunhas que falam outras coisas que não batem, que a polícia está tentando mostrar. Então é isso que a gente vai querer, uma resposta dos alunos competentes. O enterro da pedagoga deve ocorrer no final desta manhã no cemitério Tarumã, na zona oeste da capital. Eu volto com vocês aí no estúdio. Obrigada, Juscelio. A polícia já identificou um dos suspeitos de atirar no professor Jean Balieiro, na saída do estacionamento de um shopping na zona centro-sul. O professor foi baleado na semana passada quando saía deste shopping. Os dois suspeitos estavam em uma moto. Depois de atingirem a vítima, um dos homens desceu e fugiu no carro de Jean. O professor continua internado na unidade de terapia intensiva do Hospital e Pronto Socorro, 28 de agosto. E o estado de saúde dele é estável. O ex-soldado da polícia militar, Jean Cicleis Tony de Souza, de 30 anos, morreu na noite de ontem, depois de trocar tiros com a polícia no bairro Tarumã, na zona oeste. Durante a perseguição, o carro em que o homem estava capotou e caiu em um barranco. O corpo de bombeiros foi acionado para tentar retirar o ex-PM que estava preso nas ferragens. A área foi isolada e o trânsito no local desviado. Testemunhas afirmam que tudo começou por volta das nove e meia da noite. O ex-PM estava em uma invasão aqui no bairro Tarumã, na zona oeste, quando foi parado por policiais da Força Tática. Segundo a PM, o homem efetuou três tiros contra a viatura e tentou fugir. Depois de uma perseguição, o motorista perdeu o controle, o veículo capotou e caiu em um barranco. Aproximadamente dez viaturas participaram da perseguição. Jean Cicleis ainda foi alvejado pelos PMs durante a tentativa de fuga. Alguns familiares do soldado chegaram no local, mas não quiseram gravar entrevista. A equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, esteve no local e constatou a morte do ex-PM. O corpo do homem foi retirado do veículo e encaminhado para o Instituto Médico Legal para a perícia. A interrupção de água prevista para hoje deixou pelo menos 60 bairros de Manaus prejudicados. Mesmo com a previsão para hoje apenas, desde a tarde de ontem, muitas pessoas das zonas sul e centro-sul ficaram sem água. Segundo a Manaus Ambiental, estão sendo realizados serviços de manutenção preventiva em uma subestação elétrica. A concessionária informou que o complexo de produção e distribuição de água da Ponta do Ismael ficará paralisado, ocasionando falta de água das seis horas da manhã às nove horas. Nas zonas sul, oeste e central da cidade serão afetadas. O Manaus tem registrado nos últimos dias as temperaturas mais altas do ano. Por isso, para evitar problemas de saúde, alguns cuidados, como a hidratação, são fundamentais. A palavra de ordem é muita água. Tomar bastante líquido é uma das recomendações para o verão, porque as chances de desidratação aumentam em 80%. O nosso clima é muito úmido e, por conta disso, as pessoas esquecem um pouco de tomar água. Eu digo assim, o nosso corpo é 80% de líquido. O coração, ele bombeia nesse veículo 70% de líquido. Então, se você não tem o hábito de consumir água, você acaba tendo um prejuízo na saúde. Crianças e idosos são os mais atingidos pelo calor. Estou na cabeça e eu sofro cirurgite? Ataca muita cirurgite. Com a variação do tempo, fica gripada nessas coisas assim, garganta inflamada, essas coisas. Os idosos, eles começam a perder a sensibilidade da água, eles não sentem tanta necessidade da água. E as crianças também, primeiro porque elas não sabem identificar o que é sede e o que é fome. E a gente percebe isso nas crianças, que as pessoas deixam de dar água para as crianças e acabam também aumentando o quadro nesse período desse calor de desidratação. E enfrentar a sensação de calor nas ruas de Manaus é uma batalha diária. Parece que está pegando fogo mesmo, muito quente, parece que a gente está sendo assado. Segundo um estudo do sistema de proteção da Amazônia, o CIPAM, as temperaturas em Manaus aumentam a cada ano por causa do desmatamento. Mas, ao contrário do que se pode pensar, o lugar mais quente da capital não é a invasão. É o bairro Dom Pedro, uma área nobre. A pouca vegetação, muitas ruas asfaltadas e a demora no resfriamento devido a muito concreto explicam as altas temperaturas do local. E para fugir do sol forte, a saída é recorrer às bebidas e, claro, geladas. Picolé, suco, refrigerante, qualquer coisa. Tudo para fugir do calor. Nesta lanchonete, as vendas aumentam no verão em até 30%. Enquanto algumas pessoas reclamam do sacrifício, que é sair pelas ruas, outras dizem que as altas temperaturas são sinônimo de lucro. Bem melhor cada dia a mais. Muito mais sol? Melhor para nós. Para os especialistas, as altas temperaturas são sentidas com mais facilidade nos horários entre 10 da manhã e 2 da tarde. Manaus tem registrado os dias mais quentes do ano. E segundo o IMED, até setembro o calor deve continuar. Principalmente para o mês de setembro, ainda são temperaturas acima da média na região de Manaus, por causa desse efeito do euninho, que faz com que mais radiação chegue na superfície e aí as temperaturas fiquem mais elevadas que o normal. Pode ultrapassar a casa dos 38 graus, então? A gente indica que chegue em torno dos 40 graus a temperatura do ar. E apesar da impressão ser de que o calor já passou dos 40 graus, oficialmente a média tem sido de 37 graus, com sensação térmica de 38,7 graus. Ontem foi comemorado o Dia Nacional do Soldado. Aqui em Manaus, o Exército fez a homenagem com uma formatura. Minutos antes da solenidade de homenagens, uma pausa para a inauguração do mais novo painel do Centro Militar do Amazonas. A obra, confeccionada pelo artista Moacir Couto de Andrade, representa as riquezas do Amazonas. Riqueza essa que precisa de proteção. E por isso, cerca de 40% de todo o efetivo dos soldados do Exército Brasileiro atuam aqui no Estado. Essa semana iniciou no sábado, com o torneio de futebol entre as várias agremiações da Segurança Pública e das Forças Armadas. Tivemos uma exposição no Shopping Via Norte, inaugurado no mesmo dia, no sábado. Tivemos várias palestras, várias representações durante a semana em escolas públicas e municipais aqui de Manaus. E culmina com essa formatura, que é o ponto máximo, que é uma homenagem ao nosso patrono. Personalidades políticas e do Exército foram homenageadas com medalhas e com decorações. As Forças Armadas, elas, na democracia, como o Brasil é hoje um país democrático, vigorosamente democrático, elas cumprem o papel mais brilhante de todos, que é tomar conta de todos nós e de cada um de nós. Logo depois, como todos os anos, cerca de 500 militares do Exército, Marinha, Aeronáutica e Tropas Especiais se concentraram para a cerimônia. Hinos que exaltavam serviços prestados pelos militares, além de outros tipos de homenagem, foram realizados. No final, um desfile com as infantarias e o pelotão de militares. O Dia do Soldado faz alusão à data de nascimento de Luiz Alves de Lima e Silva, o Duque de Caxias, nascido em 1803. O oficial foi considerado o patrono do Exército Brasileiro. São 10 horas e o Boletim em Tempo Manhã termina aqui. Outras informações você acompanha daqui a pouquinho, às 10h50, no programa agora. Tenha um ótimo dia, a gente se vê já já.